Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula nós iremos falar sobre leis ponderais. Nós vamos dar continuidade ao que nós vimos na semana 3. Vamos lá? Mas antes da gente ir para a nossa aula, prepare seu material igual o Dicão já preparou, tá aí com sua mochila para ele ir para um lugar confortável para estudar, não é mesmo? Então gente, antes da gente ir para a nossa aula, inscreva-se no canal, ative as notificações e se curtir a aula, deixa o seu like aí. Também peço que vocês nos sigam lá no nosso Instagram. Você é aluno de primeiro ano e a Escola Online estará com você em todo o ensino médio. Então se inscreva lá para que vocês saibam de todas as novidades que a Escola Online prepara para você. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Então pessoal, essa aula ela é continuidade. Nós vimos na semana 3 as transformações químicas e agora a gente vai ver ainda mais um pouquinho sobre reações. Reações químicas, como nós acabamos de ver, são as transformações, pessoal, que a matéria, ela passa, seja por a ação de outra substância, né? Duas substâncias reativas entrando em contato e assim ocorrendo uma reação, seja por uma ação externa, né? Você fazer um processo de combustão, colocando calor, luz, eletricidade, dentre outros agentes físicos externos, certo? A transformação, gente, ela sempre vai ser, sempre a gente vai observar o estado inicial e final do sistema. E a gente vai constatar a formação, né? A evidência de algumas transformações. Quais são essas evidências? Vamos lá. Por exemplo, nós podemos colocar substâncias em contato e após esse contato pode ocorrer a formação de um composto insolúvel. A gente chama esse composto de precipitado. Então na situação de formação de um composto insolúvel vai haver um processo que nós chamamos de precipitação, ok? Então, por exemplo, você coloca em contato duas substâncias líquidas e aí com esse contato vai formar, por exemplo, um precipitado, um sólido. Um sistema homogêneo se transformando em um sistema heterogêneo, sendo assim possível observar, ter uma evidência de que ocorreu uma reação. Outra evidência, né, vai ser a formação de uma substância gasosa. Por exemplo, né, um exemplo muito comum é a gente pegar sal de frutas, né, e colocar em água. O que a gente observa? Aquela efervescência. Então, tá ali formando substâncias gasosas. E aí é onde a gente observa essa efervescência. É outra evidência que tá ocorrendo ali uma transformação química, uma reação química. Outras evidências, mudança de cor, de sabor, de odor, de textura, ou até mesmo da forma, né? E outra evidência que nós também conseguimos constatar que está havendo uma reação química é se o sistema, ele resfriar ou ele aquecer. Significa que tá ocorrendo ali processos em que está envolvendo calor, ok? E aí, pessoal, nós temos a representação dessa transformação química, né? A representação de uma reação química nós chamamos de equação química. Então, por meio de símbolos, de aspectos qualitativos e quantitativos, nós podemos representar, então, uma reação química. Toda reação química, gente, nós temos que representar um lado transformando em outro. Um estado inicial se transformando num estado final. Então, gente, lá na equação matemática, né, a gente não tem o primeiro membro, o igual e o segundo membro? Aqui na equação química, a mesma coisa. Só que o nosso primeiro membro de uma equação química nós chamamos de reagente. Na matemática é um sinal de igual, na equação química é uma seta, que aqui está nos informando que houve a transformação. E o segundo membro, na verdade, nós chamamos aqui de produtos. Então, reagentes entram em contato, reagem, formando os produtos. Aqui nós temos uma equação genérica, onde nós temos as letras minúsculas representando os coeficientes estequiométricos, O que são coeficientes estequiométricos, gente? Já a gente vai falar. E as letras em maiúsculo significa que são as substâncias, ok? Do lado, aqui, no primeiro membro, né, reagente, segundo membro, produto. Lado esquerdo, reagentes. Lado direito, produtos, ok? E aí, gente, o que separa uma substância de outra numa equação química? O sinal de mais, tá bom? Esse sinal de mais, ele representa que a substância A reagiu com a substância B, formando C e D, ok? Então, seria essa a interpretação dessa equação. E aí, um exemplo de uma reação, né? Então, o A aqui seria o zinco. O Azinho, né, que seria o coeficiente, no caso, não tá mostrando aqui, é porque, na verdade, tem o número 1 aqui omitido. Quando o coeficiente estequiométrico é 1, a gente pode omitir, não precisa escrever. Assim como aqui, ó, também a gente tem o coeficiente 1, tá bom? O que é esse coeficiente, gente? Quando nós temos aqui uma equação, o que isso significa? Que uma quantidade, né, a quantidade molar, por exemplo, uma molécula de zinco vai reagir com duas moléculas desse nitrato de prata aqui, né, do AgNO3. E aí, uma molécula de zinco reagindo com duas moléculas de nitrato de prata vai formar duas moléculas de prata metálica mais nitrato de zinco, mais uma molécula de nitrato de zinco. Então, esse número aqui na frente, gente, retrata a quantidade de substância, de moléculas que estão aqui envolvidas nesse processo, nessa transformação química, ok? E aí, nós temos uma outra parte, que vai ser a parte de balancear. Porque segundo a lei de Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, pessoal, numa reação química, o que está ocorrendo é apenas a estrutura, modificação da estrutura das substâncias, né? A quantidade de matéria que nós temos antes da transformação, ela será igual à quantidade de matéria após a transformação. E aí, nós vemos que quando ocorre uma reação química, a massa se conserva, que é até uma das leis, né, das leis ponderais, que é a lei da conservação da massa, ou conhecida também como lei de Lavoisier. Porque não ocorre criação nem destruição dos átomos, eles apenas se rearranjam para formar novas substâncias. E aí, pessoal, quando nós estamos representando uma reação por meio de uma equação química, nós devemos representar essa equação na sua forma balanceada. Então, pessoal, o que é fazer esse balanceamento? É nada mais é que nós vamos ter que ter as quantidades de átomos de cada elemento na mesma proporção, do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Isso é fazer o balanceamento. E a gente consegue fazer esse balanceamento por meio dos coeficientes estequiométricos que a gente representa na equação. E aí, existem vários métodos para realizar o balanceamento. Mas o método mais simples e o mais usado é o método de tentativas. Como que é o método de tentativas? Como o próprio nome já fala, você tenta. E aí, existem algumas regrinhas que você pode seguir para que as suas tentativas sejam mais efetivas. Que são, você começar o balanceamento pelo elemento que aparece menos vezes. Então, pessoal, você fazendo essa tentativa e iniciando dessa forma, você vai ter um êxito maior na sua tentativa de balanceamento. Mas existe uma regrinha, uma regrinha bem legal que eu gosto de passar para os meus estudantes, que é a regra do macho. Nossa, professora, macho, o que é isso? É uma regrinha para que você inicie sempre por aqueles elementos que aparecem em menor proporção, que é o macho. Mas o macho, pessoal, é só porque é a primeira letra. Primeiro, quando você olhar numa equação química, você vai começar a balancear os metais, tá bom? Porque são os elementos que vão aparecer em menor proporção, menos vezes. Depois, você vai balancear os ametais diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí, depois de balanceado esses ametais, é que você vai balancear carbono, se existir, o hidrogênio, se existir, e por último, o oxigênio vai ser até numa situação de conferir para ver se o seu balanceamento está correto. Ok? Então, por exemplo, essa equação aqui, vamos aplicar, vamos fazer o balanceamento dela. Primeiro, como eu sei que não está balanceado, é só a gente avaliar a quantidade de átomos que nós temos aqui antes da setinha, que é do lado dos reagentes, e após a setinha, que é do lado dos produtos. Por exemplo, o elemento ferro. Nós temos aqui, ó, no lado dos reagentes, aqui tem um átomo de ferro, aqui não tem ferro. Então, nós temos aqui, ó, um ferro. E aqui, pessoal, nós temos aqui Fe2O3, né? Então, nós temos aqui, ó, dois átomos de ferro. Então, está balanceado? Não está, né? Nós temos, do lado do reagente 1, do lado do produto 2. Então, para balancear, a gente tem que ter a mesma quantidade dos dois lados. Como que eu resolvo isso? Se eu aqui colocar o coeficiente 1 e aqui o coeficiente 2, agora eu estou falando que eu tenho duas moléculas do FeSO2. FeSO2, então, desse lado aqui, uma molécula tem um ferro. Duas moléculas têm dois ferros. E uma molécula do Fe2O3. Uma molécula só tem dois ferros. Então, agora sim, está balanceado. Eu tenho dois átomos de ferro em cada lado, ok? Então, ok, a gente começou pelo ferro, por quê? O ferro é metal. Depois, a gente vai balancear a metais, diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio. Nós temos aqui a metal? Temos. Nós temos o oxigênio e o enxofre. Só que nós vamos começar por quê? Pelo enxofre, né? Porque pela ordem, enxofre vem antes de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, do lado dos reagentes, quantos átomos de enxofre nós temos? Olha, uma molécula de FeS2 tem dois enxofres. Como aqui eu tenho duas moléculas, então eu tenho quatro enxofres do lado dos reagentes. Então, para que do lado do produto também tenha quatro, eu vou colocar aqui o quatro, ok? E agora, gente, está balanceado o ferro e está balanceado o enxofre. Está faltando balancear quem agora? O oxigênio. Então, se a gente avalia aqui do lado do reagente, eu tenho dois oxigênios, ok? E no lado dos produtos, eu tenho aqui, ó, uma molécula, tenho três, né? Então, três oxigênios aqui. E aqui, ó, SO2, uma molécula, eu tenho dois, só que eu tenho quatro moléculas. Então, eu tenho oito. Oito com três, pessoal, onze. Então, eu tenho onze oxigênios desse lado aqui, do lado dos produtos. Para ter onze oxigênios aqui do lado dos reagentes, eu vou aqui multiplicar por onze meios. Então, onze meios vezes dois, quer dizer que é onze, certo? Então, aqui eu coloquei os coeficientes estequiométricos. E aí, nós vimos, acabamos de ver que, para balancear uma equação, essa equação é balanceada segundo a lei de Lavoisier. Então, vamos ver aqui o que é essa lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier, também conhecida como lei da conservação da massa, ela nos diz que a massa total de uma reação química, ela se mantém constante. Ou seja, a massa total dos reagentes sempre vai ser igual à massa total dos produtos. Mas aí, tem uma condição. Para a gente avaliar, né, constatar a ocorrência da lei de Lavoisier, o sistema deve estar fechado. Por quê? Porque se uma das substâncias formadas for um gás, e se o sistema não estiver fechado, essa substância gasosa, ela vai escapar, né, para o meio. E aí, não vai ser possível quantificar a sua massa. Então, por isso, quando nós falamos de lei de Lavoisier, o sistema deve estar fechado. Então, vamos aqui para um exemplo, né, que a gente vai constatar que a quantidade de átomos inicial vai ser igual à quantidade de átomos final. E aí, portanto, é o que a gente tem aqui, a conservação da massa. Vamos aqui para a formação da água, a reação de síntese da água, onde nós temos o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio, formando, assim, a água. Nós temos aqui, se a gente avaliar, duas moléculas de gás hidrogênio, ou seja, quatro átomos de hidrogênio, e no final, a gente continua tendo os quatro átomos de oxigênio. Aqui na situação inicial, dois átomos de oxigênio, que formam aqui a molécula de gás oxigênio, e aqui nós temos também dois átomos de oxigênio, certo? Então, se a gente fala que nós temos aqui, ó, quatro gramas de hidrogênio, nós precisamos ter trinta e dois gramas de oxigênio, e aí, no final, a gente vai verificar que a massa vai ser de trinta e seis. Quatro mais trinta e dois, trinta e seis. A massa dos reagentes, ela é igual à massa dos produtos. Então, numa equação genérica, onde nós temos A mais B dando C mais D, sendo MA, a massa de A, MB, a massa de B. Onde nós temos MA, a massa de A, MB, a massa de B, MC, MD, a massa de C e D, respectivamente, uma equação genérica, né, dessa é uma equação, né, da conservação da massa, a gente vai ter que a massa dos reagentes, MA mais EBB, tem que ser igual à massa dos produtos, certinho? E pra gente complementar a lei de Proust, que também é uma lei ponderal. Essa lei de Proust é também conhecida como lei das proporções constantes e diz que a proporção com que as massas das substâncias reagem é sempre constante. Então, vamos aqui, novamente, com o mesmo exemplo, a síntese da água. Então, aqui, exatamente as quantidades que nós vimos, né, quatro gramas de oxigênio, desculpa, quatro gramas de hidrogênio reagindo com trinta e duas gramas de oxigênio, dando trinta e seis gramas de água. E aí, eu pergunto pra vocês se eu dobro a quantidade de hidrogênio. Eu vou precisar dobrar a quantidade de oxigênio e eu vou ter o dobro de água. É exatamente o que mostro aqui nesse segundo experimento, gente. Por quê? Porque é a lei da proporção, é constante, gente. E aí, a gente vai ver. Se a gente dobra aqui a quantidade de hidrogênio, dobrando a massa, o que a gente vai ter em relação ao oxigênio? Nós também estamos dobrando e vamos ter o dobro da água, certo? Depois dessa revisão aqui e também dessa explicação, vamos fazer os exercícios. Toda substância formada pelos elementos químicos carbono e hidrogênio, ou carbono, hidrogênio e oxigênio, ao sofrer a combustão completa, que é a queima total, produz apenas gás carbônico e água. São os produtos da queima total, da combustão completa. Encontra os coeficientes em falta que tornam as seguintes equações corretamente balanceadas. Então, pessoal, nesses balanceamentos aqui, só está envolvendo carbono e hidrogênio e oxigênio. Então, lá na regra do macho, não tem metal e não tem nenhum ametal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, por isso, nós vamos começar pelo carbono, tá bom? Então, na combustão do propano, pessoal, do lado aqui, dos reagentes, nós temos 3 carbonos, produto 3 carbonos. Está balanceado direitinho. Lembrando que esses coeficientes aqui em vermelho são coeficientes que o próprio material do peste colocou, tá bom? Então, eu vou utilizar aqui, ó, a cor azul. Agora, hidrogênio. Eu tenho 8 hidrogênios do lado dos reagentes. Não tem hidrogênio aqui, não tem hidrogênio aqui. Para eu ter 8 aqui do lado do produto, eu tenho que colocar um 4, certo? E agora, vamos avaliar em relação à quantidade de oxigênio, se está tudo correto, ó. Então, eu tenho 2 oxigênios na molécula de CO2, como são 3 moléculas, 6. 1 aqui, mas como são 4, 4. 6 com 4, 10. 5 vezes 2, 10. Então, equação balanceada com muito sucesso. Vamos lá para a combustão do etanol. O etanol é conhecido popularmente como álcool etílico, né? O combustível etanol. Então, 2 carbonos, para ficar balanceado aqui, eu coloco o 2. Agora, vamos para o hidrogênio. 6 hidrogênios, para ficar balanceado, eu coloco aqui o 3. Agora, quantos oxigênios eu tenho? Olha, do lado dos reagentes, eu vou ter aqui, olha, 7,5 vezes 2 vai dar 7. Então, dá 8, 8 aqui. E do lado dos produtos, olha, tenho 2, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Está balanceado? Não está. Por quê? Porque o material aqui de vocês do PET teve um equívoco. Não é 7,5 aqui, é 3, tá bom? Então, se você fizer 3 vezes 2, 6 com 1, 7. 2 vezes 2, 4 com 3, 7. Aí, está balanceado direitinho, tá bom? Vamos agora para a última, combustão do metanol, que é conhecido como álcool metílico. 1 carbono? 1 carbono, ok. 4 hidrogênios? Para balancear aqui, eu vou colocar 2. Aí, fica 4 hidrogênios, certinho. Agora, em relação ao oxigênio, tenho 2 aqui com 2, 4. Aqui, eu já tenho 1. Então, para balancear, eu preciso de 3. Então, eu coloco aqui 3,5, ok? 3,5 vezes 2, 3 com 4. Com 4, lá de cá, balanceado. Perfeito. Atividade 1, completada com muito sucesso. Vamos para a atividade 2. Então, vamos lá. A massa de 2 átomos de cloro, 36, é igual à massa de 8 átomos de um elemento X. Eu não sei quem é. Pode-se dizer, então, que a massa atômica de X em U. O que é U, pessoal? U é unidade de massa atômica. Certinho? Então, o que está falando o exercício? Que 2 átomos de cloro, então, 2 vezes a massa do cloro, que é 36, é igual a 8 vezes a massa de X, que eu não sei quem que é. Então, gente, 2 vezes 36 é 72. 8 vezes X, então, eu sei que X equivale a 9. Então, o meu elemento X, ele tem massa atômica igual a 9, letra D. Muito tranquilo a atividade, né? Vamos agora para a atividade 3. A atividade 3 pede para calcular a massa molar das substâncias relacionadas abaixo. Está pedindo para usar a massa atômica de uma tabela periódica. Eu já fui lá na tabela periódica e já peguei os valores, né? Peguei o valor do sódio, do cloro, bário, flúor, carbono. Carbono eu não peguei, mas eu vou colocar aqui que eu esqueci, né? 12 U, o hidrogênio e o oxigênio. Então, aqui agora, todos os valores das massas atômicas. A unidade U quer dizer que é a unidade de massa atômica, ok? Só que está pedindo para a gente a massa molar. A massa molar, pessoal, a unidade é gramas por mol, tá bom? Só um adendo aqui, ó. A massa molecular, a unidade é U, que é a massa de uma molécula. A massa molar, a unidade, pessoal, é gramas por mol, que é a massa de um mol de substâncias, tá bom? Mas as unidades massa molar e massa molecular, elas numericamente são equivalentes. O que muda aqui é a unidade, ok? Então, vamos lá. Qual que é a massa molar do cloreto de sódio? Então, quantos átomos de sódio a gente tem? 1, massa do sódio, 23. Quantas massas de cloro? 1, massa do cloro, 35,5. Quando vocês fizerem essa continha, 23 mais 35,5, vocês vão achar 58,5 gramas por mol. Porque está pedindo para calcular a massa molar. A massa, gente, molar, do fluoreto de bário. Então, quantos átomos de bário nós temos? 1 bário, massa do bário, 137, mais a massa do flúor. Eu tenho dois átomos de flúor. Então, eu tenho 137 mais 38. Quando fazer a continha aí, vocês vão achar 175 gramas por mol. Certo? E para o ácido acético? Então, massa molar, C2H4O2. Então, vamos lá. Dois carbonos, 2 vezes 12, mais 4 hidrogênios, 4 vezes 1, mais 2 oxigênios. Massa do oxigênio, 16. Então, 2 vezes 12, 24, mais 4, mais 32. Então, fazendo aqui essa soma, 2 com 8, 10, vai 1. 4 com 2, 60. 60 gramas por mol. Certinho, pessoal? Então, nós chegamos aqui às massas molárias de cada uma das substâncias. Vamos para a atividade 4. A tabela indica algumas das massas em gramas das espécies envolvidas em dois experimentos. Segunda reação genérica. A mais B, dando C mais D. Complexo as demais massas, levando em consideração as leis ponderais. Quem são as leis ponderais? Lei de Lavoisier e lei de Proust. Então, na primeira situação aqui, não tenho a massa de A, tenho a massa de B, que dá aqui também a massa dos produtos. Então, gente, no primeiro experimento aí, eu vou usar qual lei? A lei de Lavoisier. Onde a massa de A mais a massa de B tem que ser igual a massa de C mais a massa de D. Então, a massa de A, não sei. A massa de B, 8. A massa de C, 12. A massa de D, 36. Então, eu sei que MA mais 8 é igual a 12 com 36, 48. MA aqui, pessoal, vai ser o quê? 40. 40 gramas. Então, posso até completar aqui. Agora, eu vou mudar de cor aqui, porque agora a gente vai para o segundo experimento. O segundo experimento, gente, está faltando aqui a quantidade de B e a quantidade de D. Então, não tem como eu aplicar a lei de Lavoisier. Mas aqui, ó, gente, como eu tenho a relação aqui, é a mesma reação, eu tenho a relação que eu posso usar a lei de Proust, que é a lei das proporções fixas, né? Aqui, ó, é uma relação que está 4 vezes menor. O mesmo ocorre aqui. Então, para eu achar a massa de B e a massa de D, nós também vamos fazer a mesma proporção, dividindo por 4. Então, nós vamos encontrar aqui 2 gramas e aqui 9 gramas. E aí, a gente pode ver, ó, que a massa dos reagentes vai ser igual a massa do produto. 10 com 2, 12. 3 com 9, 12. Então, a gente confirmou aqui os nossos valores obtidos pela lei de Proust, aplicando a lei de Lavoisier. Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Ó, não tem próxima. Alegria do Dicão aí comemorando. Acabamos de finalizar o volume 1, a semana 4. Aproveite aí, estude bastante, recorte todo o conteúdo que nós vimos, peça ao seu professor regente da disciplina uma lista de exercícios, materiais, para você aprofundar o seu conhecimento em todos esses conteúdos vistos aqui, nesse volume 1. Tá bom, pessoal? Tchauzinho, Fiquem com Deus e bons estudos.